Bom dia irmãos, a vós que está partilhando o comentário, como o Males de Belmiro com o Vasco, não pensa, bom é ter a coragem de partilhar o comentário e o vídeo aqui no COBA líder do PSC. Aqui no COBA líder do PSC é tratado de todos os nomes. Não pensa críticas sim, mas COBA grandes, COBA líderes de outros, não pensa, e nem um sonho de nós que deve aceitar aquilo, nem um sonho de nós que deve partilhar aquilo, que deve comentar aquilo. Aquilo aí pode ignorar. Agora, se a gente tem a coragem de partilhar, de comentar o que não COBA grandes do outro, não pensa, bom é ter a mesma coragem de partilhar o vídeo aqui no COBA de Mingo Simões Pereira. Novo vídeo. Domingos Montruz. Domingos Simões Pereira, mentiroso compulsivo. E, meus irmãos guinense, Domingos Simões Pereira, eu falo a voz de Comar, ele, ele, ele está até andando na cauda de dinheiro, porque nem no Ministério de Finanças, ele não entra nunca. Meu irmão, ali ele, ali ele, financiamento da operação, que foi sido, que foi sido, para Domingos Simões Pereira. Boa juve, alguém que fala a voz de Comar, e que até entra na Finanças. O que é boia? Se eu não conseguir ler isso primeiro, boia, alguém que fala que até entra na Finanças, mas, boa juve, está alguém que fala a voz de Comar, e que até entra na Finanças. Boa juve, boa juve, boa juve se assinatura, boia, boia se nome, é alguém que fala a voz de Comar, e que até entra na Finanças, que é boia acreditar com o que é. É bandido, tudo na Cintabá, arranjar trabalho. Cada quina, começando para Domingos Simões Pereira, que tem que arranjar trabalho. Domingos Simões Pereira, tem que arranjar trabalho. Tem que tener, uma empresa, vai falar, Alile, essa é a empresa de construção, sou ele engenheiro de construção, essa é a empresa de construção de Domingos Simões Pereira. Agora, é que é possível, homens, gente que tem trabalho, vai mais de 10 anos, quem está vivendo? Defendo? Ah, porque, pede-se a ter parceiros, e parceiros que estão sustentando Domingos Simões Pereira. Bandidas, que estão sustentando Domingos Simões Pereira. Você vai pegar, o filho, vai pular dinheiro, vai comprar caminhões, beijos na Alemanha, e gente, que ninguém tem caminhões para tirar lixo, vai trumar, vai tirar o contrato milionário, vai não furtar o Estado. É gente, está vendo, gente vai falar, gente, como é, Domingos Simões Intelectual, Domingos Simões, Domingos Simões, Domingos Simões, Domingos Simões, que nada, gente, não vai parar de lutar, não vai parar de lutar. Sim, é isso.